Muita novidade no nosso Ragnarok Orange, rapaziada. Cara, muito mesmo, hein? Fica ligado que a gente vai mostrar aqui. E deu uma repadinha, vamos estar jogando em live, trazendo conteúdo no vídeo também, tá? A gente vai mostrando aqui, ó, ao longo das novidades, vocês vão estar ligados. E algumas delas eu vou perguntar, aí tendo um like, um comentáriozinho antes e atrás, alguns conteúdos de guias também. Mas, se liga aqui, mano, nosso RPGzinho, né, mano? Clássico, de forma repaginada agora, tá com coisas que a galera tava pedindo, né? E tá chegando, mano. E eu animei por causa disso também. Aqui já tem a arte da galera nova também, né? Que coisa bonita, mané. E olha quem tá na frente. Ah, vou muito, mano, vou muito. Só não tem essa cinturinha fina aqui, meu bonequinho, mano. Mas tá de boa também. Enfim, tem classe nova, rapaziada. Novo servidor pra quem quer, né, começar sem estar muito atrás de quem já joga há muito tempo. Sendo que quem já joga há muito tempo, sei lá, num servidor que já existe há muito tempo, tipo eu, né, que minha conta tá lá, eu não tô top player e tal, mas gosto de continuar lá. Mesmo eu não estando freneticamente jogando, eu voltei recentemente e aí tem um boost de XP monstro lá, que mesmo assim já entrei lá e tem a vantagem de sair upando muito rápido, mano. Então, se eu começar uma conta nova que é o que eu tô querendo, vai upar rapidão, né, que eu já vou nesse meu servidor. Mas se você aí quer, por exemplo, começar e já ir pra um PVP, pra um negócio louco, pra ser top player, top classe, tá ligado? É melhor um servidorzinho novo, né? E eles tão pra abrir um aqui, que é o Awakening, né, mano? Despertar. Aí logo na tela inicial, rapaz, já fica aqui o bônus pra você, porque você já pode criar um personagem antecipadamente nesse servidor, né? Deixa lá certinho, guardadinho. E com isso você já vai ganhando uns prêmios, mano, tá? Aí só explicando aqui, ó. Tem um registro, os dias que você tá registrado ali bonitinho, né? Já com as engrenagens e tal. Tem aqui o jogador veterano, que rola um esquema também do reembolso do servidor. E algumas outras coisinhas também, né? Como recarga pré-definida. Deixa eu ver. Aí tem sorteizinho que você vai fazendo algumas coisas, ganha mais chances ali de tacar. Aí só dizendo mesmo. E o grande brêmio de classificação, mano, né? Tá bonita essas artesinhas, mano. E a primeira eliminação do MVP, né? Quem chegar lá e já amassar o MVPzinho. Dá pra juntar a galera e fazer. Deixa eu ir entrando aqui por enquanto, que meu bonequinho tá aqui e tá quase no 100, rapaziada. Tá na estica, né? Já dizendo, ó. Tá rolando um eventozinho, né? De pegar roupas e tal. E dá pra pegar um set bem maneiro, incluindo... Pô, essa espadinha eu tive que ir atrás, mano. Nossa, que bonitinho. Tá maluco, mano. Esse aqui era do outro visual também, né? Tudo fit-to-play, rapaziada. Gasta quem quer, quem não quer. Não precisa gastar, porque o jogo tá de boas. Enfim, tem esses esquemas de retorno ali. Eu não sei se vai estar com musiquinha ativada. Acho que não, mano. Acho que vai estar de boa. Só não sei se eu vou estar vivo ali, né? Mas depois a gente descobre, mano. Tipo agora. Ó, aí aqui vai até mostrar algumas coisas, mano. Ó, nova expansão e a terceira mudança de classe, mano. Então, essa galera toda, daqui a pouco a gente mostra um pouco melhor, né? O Despertar é o da nova... Novo servidor que vai ter. Recurso de design, concurso, né? Que rola lá no Discord. Tem muita coisa bacana que rola no Discord e premia a galera, né? Então, entre lá pra ficar no esquema. Aqui só tem aquela interface cheia de botãozinho que pra mim, pô, se mudasse aquilo ali, mano... Eu já fiquei até aqui, mano, porque aqui é onde você muda de classe. A gente fez um videozinho que a gente mudou pra Shura, pra ver como é que tava lá, né? É, é... Monge, né? Shura é o que vai chegar um pouco depois ainda, mano. Mas mongezão bolado. Ó o bicho rolando aí, mano, né? E a galera tá com o visual insano ali, hein? Tá maluco, mano? Todo brilhoso, tá louco? Aqui é onde mostra a galera que se destacou nas competições que teve. Tipo, Copa Lock, Valhalla, Odin que tava ali. Isso aqui é maneiro também. E aqui, ó, nessa moça aqui, tá? Quem nunca mudou de classe deve ter lá o ticket de mudança de classe. Quem já mudou igual, eu mudei aquela vez, né? Aí teria que comprar, clica aqui, compra lá, bonitinho. Não sei se tá rolando ainda o esquema de ir lá no Discord pedir que eles te fornecem, né? Mas eu vou manter a minha. Aí depois eu vou virar uma outra classezinha ali que já, né? Tá no meu segmento. E depois também... Olha, ficou bonito esse negócio, hein, mano? Depois também a gente já... Eu vou criar uma nova também ao mesmo tempo pra poder fazer uma outra classezinha nova que tá pra chegar. Enfim, rapaziada. Tá aqui, mano. Esse aqui tá a página inicial agora, né? Aqui já mostra as novidadezinhas também. Mas tá bacana tudo aqui, né? Como os downloads e o App Gallery aqui também que tem muita vantagem neles, mano. Aí tu vai tá no nosso link aí. Vai inclusive te jogar pra você baixar o game. Mas pra página do evento do App Gallery que tá tendo, tá? Como eles estavam na temática do casamento de Sakura. Olha isso, mano. Collab com o Tinder. Que é você fazendo por aqui. Você já consegue o cupomzinho de ter seis meses grátis de Tinder Plus, mano. Casamento de Sakura e tal. Geraldo tá se casando no jogo. Vai que você acha a pessoa amada na vida real também, né? Mas já pode te ajudar, mano. Mas enfim, foca aqui agora em ganhar mais benefícios do gameplay, mano. Que é 20% de cashback pagando com Paypal. Mas tem outras formas também, mano. Enfim, aí quer obter agora do cupomzinho do Tinder. Clicando aqui vai te dar algumas descrições, né? De como você resgata bonitinho. Aqui pra você já fazer o login, né? Baixar o Ragnarok bonitinho. Mas recomendo aqui, ó. Baixa o App Gallery, né? Depois o HMS Core. Com isso você tá com o App Gallery bonitinho. O HMS é pra gerar sua conta, na moral. Seu perfil, né? Bonitinho. Vai ficar tudo vinculado. Aí sim você baixa o Ragnarok Orange ROO. Que é a versão que a gente joga, tá? Não confunde aí. E com isso ele vai estar instalado através do App Gallery. E lá na hora de você pagar, por exemplo. Você vai poder usar as moedinhas do App Gallery. Por que que é importante isso, mano? Porque, ó, aí só serve pra Android. E no PC você pode usar o emulador, né? E usufruir disso aqui também, mano. Porque pagando direto do PC, na versão de PC. Você não ia ter, né? Esses benefícios aí, mano. Fora que, mano, a App Gallery já deixa aí no esquema. Tanto pro Ragnarok como pra outros games também. Eu, por exemplo, instalei alguns jogos que nem tinha no Brasil por lá, mano. Dá pra jogar cada coisinha maneira, mano. Mas no Ragnarok alguém está focando aqui, né, mano? Ó, tem aqui detalhes mais do Tinder. E aqui embaixo, ó. 20% adicional de Huawei Points, mano. Tá bom? Você consegue, pelo Huawei, você vai lá, compra os pontinhos, a moedinha deles. Tipo, pegou ali 100, 100 reais de moedinha. Você vai ter o cashback ali, né? Vai ganhar mais do que você está comprando. Então, você consegue, né, comprar um item melhor na lojinha. Aí você escolhe a moedinha como forma de pagamento, né? E vai aproveitar esse cashback maneiro demais. E tem, se eu não me engano, 10% se for por Pix, 20% se for por PayPal. Várias paradinhas dessas, né? Mas, no mínimo, você pode ir aí, descer aqui e clicar pra já baixar as paradinhas. E o Ragnarok também. E vir jogando. Lembrando que eu estou no servidor Pronteira 4. Ele já é existente, né, mano? Mas, olha aqui, ó. E aí, é o que eu falei pra vocês. Eu voltei a jogar aqui. Eu estava nem no 70. E o pôr muito rápido, rapaziada. Por causa desse esquema aqui dos servidores mais antigos, ó. Nível base, interrogaçãozinha. Ó, nível do servidor é 100. Daí, ó. Daqui a pouquinho. Acho que esse aqui, né? Dia 30 do 8. Aí sobe um pouco mais também. Mas é 100. Sempre tem 8 a mais, né? Então, dá pra ir até 108. Mas, é bacana bater o 100 por causa da classe nova, mané. Tá bom? Então, esse aí que é o bacaninha. É... E aí, como ele estava muito acima do meu nível. Tinha bônus de XP, mano. E drop também, né? Pra quem estava no nível muito abaixo do servidor ali. Então, mano. Saiu correndo demais e foi bacana, mano. Enfim. Nem sei nem se minha build tá maneira aqui. Porque eu fui pra outra classe e voltei. Ficou tudo bagunçado, mano. Mas deixa quieto. A gente tá matando os bichinhos lá. Tamo passando suave. Então, por enquanto, tá valendo ainda, mano. Deixa eu já ir, então, mano. Pro modo fazendinha aqui, mano. Eu tô na cidade principal. Acho que daqui eu consigo ir. Não consigo, mano? Juramento de amor. Cadê meu... Aqui, meu lar. Terminou pra lá, mano. Ir para o lar. Meu, tá no nível 4 já, mano. Porque tem isso aqui, rapaziada. Essa aqui é uma atualização que já tá no game, mano. Foi no dia 31 aqui de julinho, tá bom? Sistema de lar que chegou. Lá, doce lá. Que lá tem modo... Ó, tá tudo aqui já, mano. Mostrando pra vocês, né? Mas daqui a pouco a gente dá só uma entrada nele. Primeiro só mostrando. Alguns por cima. Que tem lá construção, esquema de fazenda e cuidar de bicho também. Mó maneirinho, mano. Tem um esquema das profissões aqui, ó. Chefe, alquimista, artesão. Antes a gente podia ir lá na cozinha, fazer umas comidas e tal. Aquelas antigas que a gente fez. Se tiver no seu inventário, você não vai poder usar. Mas você pode vender elas. Vai ganhar, né? Umas moedinhas braba demais. E agora você tem que ser da profissão pra poder fazer. Se quiser uma coisa de uma profissão que você não é, você compra de outro player. E fica um negócio bacana, inclusive, mano. Tem que chegar aqui, mano. Todas essas coisas novas vão estar aqui, ó. Na esquerdinha, nas missões. Procura as que estão com guia, tá? O que for de guia aqui, ó. Aprender compra de itens. Saiba sobre o campo de batalha. Eu fui fazendo aqui, eu vi lá o da Ilha Nova. É o que te leva aqui pra essa... Pra esse lar maneirinho, modo fazendinha, né? E também teve o de... O de profissão também, mano. Inclusive, daqui agora... Aqui embaixo... Ó, ilha. Essa aqui é uma outra ilha, né? É que ele tava lá. Profissão. Consigo vir aqui direto, tá? Bom, mano, ó, profissões aqui agora. E aqui, ó, tem o chefe. Que é o que vai fazer as comidinhas, mano. Tá ligado? O que você fazia antes, tem aqui pra fazer. Eu, por exemplo, tinha poções guardadas. Não pude usar. Eu teria que ser alquimista agora pra... Voltar a fazer as poçãozinhas que eu gostava de usar. E tem um artesão. Que é o que pode fazer uns esquemas pra melhorar seu armamento, né? É... Fabrica ferramentas. Pra melhorar coleta, pesca, mineração. Aí, com ele, que se eu não me engano, você consegue farmar umas coisinhas na ilha, mano. Eu acho que o ideal é começar com ele mesmo, tá? Ah, eu vou até nele, mano. Tem que segurar o botão, tá? Tem que segurar. Eu fiquei apertando 400 vezes ali e não ia. Segurando, aí sim você ganha isso aqui, ó. E na ilha tem um monte de coisa pra você explorar com isso. Então, é legal, é legal ter isso. Ah, quero fazer poção. O negócio é comprar de outro player ou fazer uma secundária. Ou também ignora isso aqui, né? Mas, olha aqui na ilha, ó. Mostra aqui, ó. As partes de coleta de pesca, minério. É... Coisa de... 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 De animaizinhos, né? Pra você cuidar também. E tem lá. Mas, daqui a pouco a gente volta. Eu tava só mostrando isso, mas, né? Que vai ter aqui, ó. O esquema das profissões. É só chegar lá e pegar, mano. É... Pouquinho mais pra baixo. Tem, ó. É... Evento de baúzinho, né? Que foi até aqui que eu peguei o... O visual maneiro. E, inclusive, na loja tem esse aqui que é o Elfo Florido. A galera tá bonita, né, mano? E tem outro também que é o do passe. O do passe tá animal, né, mano? Pacote de ajuda. Pacote de feriado. Loja lá, né? Vai tá com coisinhas extras na lojinha também. Evento de crescimento. Onde está a raposa cheinha. Que você vai acumulando lá os moranguinhos, se eu não me engano, né? Ela consegue fazer algumas tentativas lá também. E por aí vai, mano. Dança em dupla. Reputação dobrada tá tendo. Tá na pata de gato. Já dá pra chegar suave também. Desafio extremo. Comissão de operação. Jogo de bingo. E otimização. Tem algumas coisas também que estavam melhoradas ali pra nós, mano. Ó, correção de bug. E aqui no final, ó. Conteúdo futuro. Lançamento de seis novas terceiras classes, né, mano? Novo sistema de desenvolvimento. Melhor seu poder rapidamente. Novo patch temporário. Aventurismo com o patch poderoso. E é isso, mano. Daí aqui, ó. Estaria a página de novidades e de pré-registro. Que você pode pré-registrar pro servidor novo, né? Mas mesmo sem você ir lá, dá pra participar já, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Que aí descendo. Deixa eu ver. Esse aqui, mano. Eu tava na página inicial. Aqui, ó. E aqui embaixo eu cliquei no bagulho de pré-registro aqui, tá? Só pra caso você não ache aí, ó. Eu vou deixar o link ali da partezinha de pré-registro, tá? Deixar tudo aí embaixo. Bonitinho no esquema. Mas tem o pré-registro pra área nova. E com ela você consegue, né? Ah, tá aqui embaixo aqui, né? Pré-registro da versão. Aí vai ter essa paginazinha aqui. No final dela tem esse link aqui. Te leva pra lá. Aqui, ó. Pra cá. Aí descendo aqui, tem as partes de pré-registro. Compartilhar. Que é bom você compartilhar isso aqui todo dia. Pra poder ganhar um pet lendário grátis, mano. A sua escolha. Tem Gênesis e Nêmesis. Aqui mostram ele com o décimo grau, né? Mais evoluidaço. Mas o que vem pra nós, né? É o grau zero. Beleza? Mas, pô, maneiro demais. Já compartilhei uma vez. Vou compartilhar outras também, né? Faz o pré-registro. Vai vincular o Facebook, tá? E aí compartilha bonitinho. E aqui vão estar as recompensas. Não posso clicar aqui. Porque aqui vai ficar uns códigozinhos, né? Acumulando. E no dia 14, quando chegar, né? Essas novidadezinhas. Já posso usar lá os códigos. Tá bom? Tem uma pré-registro aqui. Diamante. Recompensa diária. Que você vai ganhar umas paradinhas aqui também, né? E o baú de marca preciosa. Enfim. Só vim e fazer. Deixei até uma artezinha deles aqui, mano. Dá pra ver na moral aí, mano. Aqui com muito zoom não, né? Ó que da hora, mano. Um mais trevoso. A outra mais angelical. Meio arpia, né, mano? Do Yu-Gi-Oh. Quem manja aí, velho? E inclusive tem um vídeo muito maneiro aqui. Mostrando as novas classes. Tá no perfil brasileiro do Ragnarok Orange no YouTube aqui, mano. Roma, mané. Bonitinho demais o guilhotine, né? Ó. Outra parceirinha já chegando também. Essa aí já seria arcebispo ou arloque? Não, arloque, né? Bola de fogo, né, mano? Tá maluco, pô. Bola de fogo. Tá louco, pô. Aí o Ranger. Chegando bonitinho também, né? Sentinela. Com seu arquinho de folhinha. E toma. Fuguetada e mecânico. Eu quero jogar de mecânico, mano. E também o Rony Knight, tá? Eu gosto dessas paradas que fica com coisa diferente, pô. O robozão, montaria de dragão. Aí que eu acho maneiro. Olha quem vem. É o Vingador do Caverna do Dragão, mané. Enfim, vai bater em geral aqui. Ia tá tudo perdido. Mas temos agora a arcebispa bolada. E em cima dela, aí aparece até aqui, ó. Ó que maneiro. Os dois lá em cima, lá, mano. Né? Nemesis e Gênesis. Acho que é isso, né? Doideira, hein, mano? Acho que geral vai no Nemesis, não. Porque é mais obscurinho, né, mano? Não é de jogador trevoso de MMO, não. Mas doideira são da hora, mano. Aí conseguiu levantar geral, né? Dá aquela bufada, aquela curada. Aí sim eles partem pro combate. Que maneirinho, mano. Olha a motoca. Meu Deus do céu. Tá maluco, mano. É... Dava uma resumida em cada classe também, mano. É... E muito maneiro esses esquemas de rune e tal. Uma daorinha, mano. É, sentinela. Daorão também, né? De arco. Aqui mecânico dos robozões. Só tô em dúvida se... De gameplay mesmo, se é mais brabo mecânico ou criador. Né? Mas eu vou de mecânico por causa do robozão, mano. É, arcebispo. Nossa, que design bolado, mano. E toma aí sicário, né, mano? Que é o guilhotino. Sicáriozão. Bolado. Maneiro também demais. E por último, arcano. Magia. Domino os elementos, mano. Refinando suas habilidades de fantasma. Bolado, né? Mas, pô, esse aqui, esse aqui... O nerd visual me ganha muito. Me ganha muito. Mas primeiro eu vou de arqueirinho. Porque eu já sou arqueiro. Upo ali dois níveis e posso testar a sua classe. Depois eu vou tentar dar uma trocada pra outra. E ao mesmo tempo eu vou já criando uma conta com esse aqui. Ah, vou botar jogando em live. Vem com no ar, rapaziada. Aí tem mais o que aqui, mano? É... Eventos exclusivos que vão estar tendo, né? Tem confronto do caos aqui. Baralho por ingue. Tudo coisinha pra você ganhar uns prêmiosinhos extras. Construção da nave. Esse eu não tô ligado, não. Escolha os bichinhos de estimação como tripulação. E parta para caça ao tesouro em terras inexploradas. Você constrói o dirigível pra terra inexplorada. Maneiro, maneiro, mano. E missão principal, né? Vai avançar um pouco mais ali na historinha. Esse aqui, ó. É importante você já chegar sabendo dos sistemas novos. Os sistemas mais atuais tem até no meu canal aí, mano. Eu só não falei sobre armamento divino, tá? Mas, basicamente, entrar no jogo, quando liberar, tu vai lá e farma, mano. Aqui, ó. Armamento divino. Tá bom? É o que tu tiver. Sei que, pai. Eu tenho que fazer esse modo de jogo ainda pra ganhar essas paradas, mano. Mas vai vir, ó. Motor Nexus. Importante. E Jornada Astral. Esse aqui, então. Rapaz. Tem um negócio brabo ali. Mas nesse modo de mapa ali, de fazenda, mano. Também vai dar upgrade na sua continha, tá? Fica ligado. Novo servidor vai estar chegando, ó. Dia 14. As classes também, né? Classes no dia 14. Lembrando que essas classes, como é terceira classe, né? Um outro avanço. Aí tá dizendo aqui já que vai ser nível 100, tá? Requer nível 100. Enquanto isso, tá pra tu usando as outras classes. Teve várias outras que lançaram. A gente mostrou até no canal, né? Teve Bardo. Odalisca. Alquimista, né? E coisa boa. Coisa boa. Então nível 100. Aí, né? Demora um pouquinho. Mas dá pra ir jogando e se aventurando. E upando muito rápido. Se tiver em servidor já mais antiguinho, né? No servidor novo, não vai upar tão rápido. Mas você vai estar disputando com todo mundo ali nas cabeças, mano. Geral upando junto. É maneiro também, mano, tá? Dá até pra juntar uma galera. E você já chega lá com a sua guilda já, né? Bonito, né? Dia 14. Chega essas coisinhas novas ali, tá? Aí tem, ó. Novo servidor com aceleração de avanço de nível. E o dobro de diversão. Bom, na real, no servidor novo também vai ter, né? Também vai ter o aceleração de nível também. É até pra ficar parelho com os outros, né, mano? Você pode ganhar itens, cupom de pet, tá bom. Benefício de retorno. Que é o meu caso ali, né? Eu retornei. Tava com uma zona de farm exclusiva ali também, né? Que tava facinho de farmar XP. Bônus galope aí também, ó. Em geral, com bônusão. Então, vai estar tendo isso, mano. E as classes maneirinhas demais, né? Tá maluco, mano. Aqui eram os dois bichinhos. E aqui era a animação que eu guardei pra mostrar as classes lá. Eu saí aqui, né? Eu tava na minha fazenda. Eu saí agora que eu me liguei, mano. Deixa eu voltar pra lá pra mostrar certinho. De novo, mano. Quando você chegar no game e começar, você sempre fica ligado aqui nas partes de... De guia, tá? Que aí é o que vai liberar tudo. Geralmente é em missão mesmo. Aqui tem alguns outros guias pra mim, né? Mas aparece aqui de profissão, de carta. Esse aqui, né? Que é o da fazenda. Teve o guia que me mostrou aqui. Não vai estar mostrando, né? Mais um lá que me encheu de cartinha também pra dar uma evoluída. E chega aqui, ó. Tem pedras pra você poder minerar. É o que eu tinha falado pra tu, ó. Erva daninha aqui, ó. Pra você interagir e aí coleta. Mas aqui falar de bomba, mas... Eu, como tenho a profissão agora, eu posso tentar lá e pegar as coisas pra fazer colheita, né? Enfim. Aí falando em colheita, o básico daqui é isso, mano. Tem a parte aqui de fazendinha. Aqui eu já tinha plantado um monte de trigo, tá? Então, não me, né? Ó, posso pegar de um em um quadradinho. Eu quero logo pegar tudo e colher, né? Porque são 30, se eu não me engano. Então, peguei tudo. O que eu quiser plantar, ó. Tá aqui embaixo. Os outros eu tenho que desbloquear, né, mano? Tem que desbloquear, desbloquear. Se eu botar pra plantar, inclusive, ó. Fazenda nível 2, né? Que aqui é a fazenda. Tem a casa, né? E tem fazenda, que é esse aspecto aqui. Tendo outros... Cadê, mano? Aqui, ó. Púlpito. Aqui é a fazenda. Onde é que eu tô, ó. Aqui é o gado. Que fica, é... Galinha. Os bichos, né? Os bichos. Aqui é o balcão de pedidos. Pra você, né? Ver o que que tão querendo comprar. Aí tu planta aqui. Ou cuida lá, né? E vai aqui pra vender, mano. Lembrando que dá pra ir na área, né? Da fazendinha, na casinha dos seus amigos também. E lá farmar bonito, mano. Aqui é a oficina também, que construiu as paradas. E tem até a nossa área, né? De construção. Onde tá a casa lá. E você bota os móveis nela. E, mano, mó doideira. Enfim, aqui... Como eu plantei muito trigo, eu vou de milho agora. Não tenho nenhum. Mas se eu clicar em plantar, vai aparecer aqui pra eu comprar. Pelas moedas de casa, né? De fazendinha. Enfim, aqui já foi pra 30. Porque eu tô aqui selecionado pra plantar 30. Então, plantei. Botei. Tudo certo, mano. Esse aqui é um de 10 minutos, né? Eu posso dar uma acelerada. Posso fertilizar também, né? Pra ficar mais bonitão. Fertilizei geral. Bonitinho. E aqui pode dar uma acelerada também. Que seria com essas moedas de aceleração. Que aí você pode comprar um pacote lá e tal. O fertilizante, mano. Você tem que pegar isso aqui. Que é um pacote fertilizante, né? Na tenda ou nas profissões, né? Você podendo fazer. E aí ela vai pro seu inventário, tá? Só avisando, porque eu demorei às vezes um pouquinho pra achar. Aí consumível, você abre lá. Aí você quer uns fertilizantes. Bonitinho. Aí quando estiver pronto ali, né? Você consegue. Talvez depois eu acho que vai desbloquear esses outros campos ali. Pra plantar mais. Bonitinho, né? Aí do outro lado aqui. Por enquanto, o primeiro é galinha. Que você vai lá. Você tem que dar raçãozinha, né? Pra poder cuidar. Mas deixa eu ver. Ela já tem um. Ó. Ovo. Já entrei aqui e já peguei. Agora tá com fome. Porque é alimento, rapaziada. Então, ó. Ração pra frango. No lar. Consegue ali. Ué, lar consegue fazer. Acho que eu tenho que fazer lá na... Na... No negocinho. Na oficina. Aí eu tenho que ir lá, né? Dar uma fazida nessa aí também. Tem que ficar de olho, mano. Enfim. Aqui é a oficina. Ele é coisa de poções também. E aqui em cima. Aqui, ó. Seria a parte pra você... Ver o que que estão precisando. Aí você planta ali. Pega a cole. E consegue dar uma vendida aqui. Ou clicando aqui também, né? Balcãozão, mano. Ó. Eu tô com 347, pô. Aqui era pra... Vender 200, né? Então, toma aí, rapaziada. Já dá ali. Esse aqui era o... Balcão pedindo, né? No... No... No pique. Mas tem aqui o vender que vai tá com... É... Um aumento, né? 1.5x aqui, né? Valendo pra caramba. Então, tá legal. Aqui dá pra escolher quantas eu quero. E eu ganho uma... As moedinhas de volta, né? Tá com uns benefícios lá. Não? Aqui, ó. Um trigão. Trigão bolado, mano. Pena aqui, né? 17, tá bom? 17 aqui, mano. Só pra... Ainda sobra uns 130 lá. Então, tem benefício lá. A lojinha aqui, né? Que é o que aparece lá pra você comprar as coisas. Ó. Ração pra frango, tá ligado? 640. Pô, tá caro esse negocinho. Mas, né? Eu já vou deixar lá. E tem algumas coisinhas pra você comprar e botar na casa. E isso, mano, vai dar benefícios também, mano. Deixa eu abrir aqui pra vocês a tela. Ó. Missãozinha também, né? Você vê o que tá pedindo pra você fazer. Esse é o modo maneiro, mano. Só que, como ele dá... É, ó. Lá. Subi de nível, que eu fiz algumas coisinhas, né? Então, toma. Nível 5. Amigos aqui, dá pra ver os lares das galera também, pra poder ir lá fazer. E nisso, balcão. Armazém do oscilar. Aqui é o que eu tenho disponível. Catálogos de imóveis pra eu poder... É... Comprar, né? Já ter comigo ali também, né? E poder pegar aqui o... A receita e poder construir, craftar. Mas, ó. Aqui, ó. Ataque físico, ataque mágico, ataque mágico, PV. Entendeu? Então, te dá benefícios aí, né? Atributos pra conta completa, mano. Tá ligado? Então, é. É um negócio bacana, mas... Não dá pra dizer que é muito opcional, né? É um negócio que tem que fazer. O mínimo, né? Ah, mas eu só ia ali plantar e colher e pronto, mano. Uma vezinha por dia. Aqui tá a casa principal, mano. Deixa eu ver. Inclusive, dá pra eu olhar, rapaziada. Púlpito. Aqui tem um oficine asparado. Ó, deu uma upada aqui nas duas coisas. Bacana. Agora eu já posso, né? Ver o que eu ganho lá de extra. Ih! Tava aqui no cantinho aqui, ó. Área principal da construção. Ó, aqui pra trás vai tá a minha casa. Eu escolhi a posição onde é que bota ela. Maneirinho, né? E lá dentro é onde teria espaços pra botar os móveis também que a gente tinha, tá? Que a gente já ganha gratuitamente. Mas que é isso, mano? Mostramos muita coisa. Aqui, ó. Dá mais um cadinho. Eu não tava quase nada. Acabei de liberar. Então só botei essas coisas aqui no cantinho, tá? Mas era o que eu já tinha. Dá pra fazer mais e ir botando. E, mano, é... Muito espaço, mano. Ó, construir. Ver o que tem. Eu taco ali, né? Tem estilo de casa que dá pra mudar também. Enfim, um modo fazendinha aí pra quem curte, né? E tem muita gente que curte, né, mano? Coleita feliz da massa. E dá uns atributinhos aí, né, mano? Então, né? Bacaninha de fazer. Então tá lá, mano. Aí vai ter as classes novas também. Então vou tá jogando já. A minha ideia é avançar a minha pra virar ali, né, um sentinela. Aí jogo, jogo, jogo. Vou ver em quanto tempo que eu consigo trocar de classezinha, né? Eu tenho que pegar o item lá, o pergaminho. E mais ao mesmo tempo, vou jogar ali rapidinho e já embarcar na conta nova. A gente vai tá jogando bastante essa semana em live também. Então brota, mano. Tem o conteúdo do Genshin brabo pra sair, mas enquanto não sai, eu vou tá aqui no Ragnarok, né? Jogando e avançando. Porque tem uma área nova com inimigos novos também. Pra mim, né, que não tava jogando há um tempo. Então vai ter tudo isso aí. Firmeza? Dia 14 já chega as classes. Dá pra já ir jogando e farmando. Deve ter classe que você não usou ainda e tem lá pra você já chegar evoluindo rapidão. E quando chegar as classes, você já tá, né, num nível alto. É por isso que eu vou criar uma conta nova pra tentar virar mecânico do robôzão, mano. Mas diga aí, mano, qual classe você recomenda. Já tem uns esquemas de builds aí já. E se estão, né, curtindo essas novidades. Pra mim, esse jogo é maneiríssimo demais. Mas o pecado ao máximo mesmo é só a interface ali, que quando a gente exponde ela, ela fica sempre voltando, né? O jogo é bonito pra caramba, mas é muita coisa na tela, né, mano? Aí eu tiro lá, mas volta. Aí eu tenho esse tique de apagar ali toda hora. Mas se não fosse aquilo, pô, bonitinho demais, né, mano? E brabíssimo. Tem outras coisas que seria, como a MMO, né, tem eventos específicos, em horários específicos. Tipo 9 da noite, aí dá uma quebrada na galera também. Mas não é nada muito obrigatório. Mas pra quem quer jogar e quem quer ficar fortinho, não pode perder essas paradas, né? Então complica, complica. Mas maneirinho demais, tô curtindo jogar. Eu vou montar em live aí jogando, mano. É isso, não esquece também dos links nas descrições. Tem o link do jogo, vai ter o Discord oficial também. E por que não, temos o... O link aí pra ir na página do App Gallery. E por lá você vai ter muitos benefícios se for instalando por lá já. Firmazinha? E são parceiro oficial do jogo também. E parceiros nossos aí também, né? Por que não? É isso, mano. Estamos juntos. Até a próxima.